A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão, condução coercitiva também e mais uma fase da Operação Acrônimo em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro em companhias eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação. Quem tem os detalhes é a repórter Fernanda Porto. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Erika. Além dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os mandados também estão sendo cumpridos aqui no Distrito Federal. Um dos principais alvos são o empresário Benedito Oliveira e o ex-chefe de comunicação social do Ministério da Saúde, Marcier Trombieri. Esta já é a 11ª fase da operação que investiga a lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais. Nesta fase, os dois inquéritos que estão em tramitação apuram suposta captação e pagamento de vantagens indevidas para uma empresa de publicidade responsável pela campanha do Ministério da Saúde, Ministério da Cidade e também Ministério do Turismo entre os anos de 2011 e 2012. Também está sendo investigada fraude em licitação na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Erika. Fernanda, e uma outra operação também está em andamento para apurar fraudes no repasse dos recursos na Operação Rouanet, não é? É isso mesmo, Erika. A Operação Boca Livre S.A. é um desdobramento da Operação Boca Livre e foi deflagrada na manhã de hoje. 29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo e também no Paraná. O foco é a investigação em grandes empresas patrocinadoras de eventos culturais que receberam verba pública da Lei Rouanet do Ministério da Cultura. A Polícia Federal acredita que o esquema pode ter desviado cerca de 25 milhões de reais. Os investigados serão indiciados pelo crime de estelionato contra a União e a pena pode chegar até seis anos de prisão. Erika.